Olá, meninas, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender essa linda gola, bem sofisticada, bem chique. Eu dei o nome a ela de gola gardena, tá? Porque eu fiz com fio gardena, é um fio super chique, sofisticado, mas você pode fazer aí com outros fios também, tá bom? Bom, essa gola tá super em alta agora pro inverno, pra você ganhar dinheiro, pra você fazer pra você esse tipo de acessório, e pra você também aumentar a sua renda, né, pessoal? Porque tem muita gente aí aumentando a sua renda com os vídeos que eu posto aqui no canal, tá bom? Então, a super dica que eu vou dar pra você, e se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque toda segunda, quarta e sexta, às dez da manhã, tem vídeo novo, tá? E você estando inscrito aqui, o próprio YouTube, ele te avisa, quando eu postei o vídeo, ele te avisa, a Diane postou um vídeo novo, aí você vai lá e assiste o vídeo, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos então aos materiais que iremos utilizar. Pra nossa aula de hoje, eu vou usar o fio Val Gardena, tá? É uma lã importada, a tex dela é 625, então, ela é bem grossinha, ó, tá? Como vocês podem ver, e ela é muito macia, a qualidade dela é excelente, porque ela tem 60% da composição em lã pura, tá? E os outros 40% em acrílico, então, o toque dela é super fofo, super macio. O número da cor é a 223, tá? Ela é produzida na Itália, e você encontra no armarinho São José, tá? Esse fio. Vou usar também uma agulha número 6 pra crochê, vou usar agulha de tapeçaria para arremate, vou usar um botão, no caso grande aqui, de sua preferência, vou usar a minha etiqueta com o meu nome, que é lá da arroba AM, bordados e etiquetas, e vou usar a cola universal da TecBond para artesanato. Lembrando que você encontra todos os materiais que eu venho citando aqui nos meus vídeos, é claro, no armarinho São José. O link está abaixo aqui na caixa de informações, ou você também pode ir aí na pesquisa do Google e digitar www.armarinhosãojose.com.br. Aí, você entra no site, faz as suas compras, porque os preços são bem bacanas, e ainda recebe aí na comodidade da sua casa. Eles entregam para todo o Brasil, então, vale muito a pena conferir. Armarinho São José. Essa golinha é bem moderna, tá? Então, vai ficar super em alta aí, ó, agora pro inverno. Eu vejo que vocês estão gostando bastante de gola, então, por isso que eu tô postando bastante vídeos de inverno, tá? Mas, em breve, vem mais coisas aí, aleatórias. É porque eu tô aproveitando pra trabalhar com lã, porque já esfriou em grande parte aí do Brasil, né? E o inverno cada dia mais se aproximando. Então, nós vamos começar aqui o nosso trabalho fazendo 65 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas 65 correntinhas, sem apertar muito aqui, ó, o fio na agulha, tá? Deixo bem solto, bem tranquilo. Aí, eu vou fazer, então, as 65 correntinhas, e aí, eu já retorno com vocês. Pronto, menina, eu fiz aqui as minhas 65 correntinhas, ou 42 centímetros, caso você queira fazer com outra lã, tá? Com outra espessura de lã. Então, a gente vai acertar aqui, ó, todas as correntinhas viradas em uma só direção, pra que não fique torto o trabalho. Aí, eu venho aqui na primeira correntinha que fiz, ó, insiro a minha agulha, faço um ponto baixíssimo, ó. Ficou aqui um círculo. Vou subir três correntinhas. E nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada uma das correntinhas. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início. Pronto, meninas, terminei toda a volta do trabalho. Agora, eu venho aqui no início, ó, na primeira, segunda, terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu vou dar, ó, uma, duas laçadinhas no fio. Vem aqui um ponto antes das três correntinhas iniciais, ó, pego ele pela frente. E vamos fazer um ponto alto em relevo duplo, ó. Tiro duas, mais duas, mais duas laçadinhas, ó. Aí, agora, pulo um ponto de base, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Vamos dar duas laçadinhas na agulha, e neste ponto alto que pulamos aqui, ó, eu venho aqui, ó, pela frente. E vamos fazer o ponto alto duplo em relevo. Tiro duas laçadas, duas laçadinhas, e mais duas laçadinhas, ó. Pulo um ponto de base, vou pro segundo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Duas laçadinhas na agulha, vou aqui pro ponto alto, pulo esses dois pontos, logo atrás tá o ponto alto que eu pulei, ó. Passo a agulha pela frente, puxo a laçada, tiro duas laçadas, duas laçadas, mais duas laçadas. Pulo novamente um ponto de base, vou pro segundo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Vamos dar duas laçadinhas na nossa agulha, venho aqui pro ponto alto que pulei, ó, atrás dos dois pontos altos, e na carreira anterior. Tiro duas laçadas, tiro mais duas laçadas, e mais duas laçadas, ó. E vai ficando assim o nosso trabalho. A gente vai fazer assim até o final da carreira, e no finalzinho da carreira eu volto com vocês. Pronto, meninas, ó, terminei aqui com dois pontos altos, certinho aqui no final, aí eu vou fazer aqui, ó, o último ponto alto duplo em relevo, ó. Vem aqui nos dois, depois os dois pontos altos, ó, no ponto alto que pulei, e termino aqui com um ponto baixíssimo nas três correntinhas iniciais, ó. Ficou certinho aqui na nossa circunferência. Agora, vamos subir três correntinhas novamente, no ponto alto ao lado eu faço um ponto alto. E agora, novamente, a gente vai fazer o ponto alto duplo, ó, em relevo, ó. Tô duas laçadas, eu venho neste ponto alto duplo em relevo anteriormente, ó. E nele é que eu faço o próximo ponto alto, ó. Passo por ele, ó, e faço ponto alto duplo em relevo. Ó. Aí, aqui, eu tenho os próximos dois pontos altos. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto, ó. Duas laçadinhas na agulha, eu venho aqui, ó, pro ponto alto em relevo anteriormente, passo aqui a agulha por ele, ó. E faço o ponto alto duplo em relevo. Olha só como que vai ficando. Esse ponto fica muito bonito, gente. Aí, pulo aqui esse ponto alto em relevo, ó, porque eu vou trabalhar ele já já, depois que eu fazer esses dois pontos altos aqui, ó. Um ponto alto sobre cada ponto. Dou duas laçadas, venho aqui, ó, no ponto alto em relevo anteriormente, os dois pontos que acabamos de fazer, ó. Passo a agulha, puxo a laçada, tiro duas laçadas, mais duas laçadas, mais duas laçadas. Fiz outro ponto alto duplo em relevo. Olha como que vai ficando, gente. Muito lindo, né? Aí, faço na... Pulo aqui o ponto alto em relevo. Vou pros próximos dois pontos altos a seguir e trabalho um ponto alto sobre cada um deles, ó. Duas laçadas no fio. Venho aqui, ó, pro ponto alto em relevo aqui atrás dos últimos dois pontos altos que fizemos. Puxo duas laçadas, duas laçadas, mais duas laçadas, ó. Vamos fazer assim e já volto com vocês. Pronto, meninas. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os dois pontos altos. Agora, eu faço novamente duas laçadinhas, venho no ponto alto duplo em relevo anterior e faço outro ponto alto duplo em relevo sobre ele, ó. Aí, eu venho aqui nas três correntinhas que subi no início da carreira, fecho com um ponto baixíssimo e já vamos iniciar outra carreira. Subindo três pontos altos. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas laçadinhas, venho aqui no ponto alto em relevo anterior, ó. Trabalho outro ponto alto duplo em relevo. Pulo aqui esse próximo ponto alto duplo em relevo, venho aqui pros dois pontos altos e trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Duas laçadinhas, venho aqui no ponto alto duplo em relevo anterior e trabalho outro ponto alto duplo em relevo. Olha só como é que vai ficando. Muito lindo, né? Então, nós vamos seguir essa repetição, pessoal, até completar dez carreirinhas, tá? Contando com a primeira que nós fizemos, sem ser essa de pontos altos. Essa segunda aqui já trabalhada. Então, a gente vai contar uma, duas, estamos na terceira. Vamos fazer mais sete carreiras logo após essa, sempre fazendo essa mesma repetição que eu ensinei pra vocês, ó. Fica muito bacana. E aí, nós já voltamos. Pronto, meninas. Terminei minhas carreiras, olha que lindo que ficou. Agora, a gente vai fazer a última carreira, ó. Subo três correntinhas. E vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto pra ficar igual a primeira carreira, ó. Tá? Só você trabalhar um ponto alto sobre cada ponto. Só isso. Vamos fazer assim por toda a volta. E aí, a gente já vai arrematar o fio pra colocar, então, o botãozinho, que é o charmezinho também da nossa gola. Pronto, meninas. Terminei minha carreira. Aqui, eu tenho as três correntinhas. Eu pulo elas e fecho aqui no próximo ponto alto, porque aí fica com o fechamento bem melhor, ó. Faço um ponto baixíssimo pra encerrar. E aí, a gente vai pegar agora a nossa agulha de tapeçaria. E vou fazer o arremate, ó. Só você passar aqui por entre os pontos. Pra ficar aí com um acabamento bem bacana, tá? Vamos caprichar no acabamento. Ainda mais se você for fazer pra vender. Mas, mesmo assim, se for pra presentear ou pra você mesma, é legal que a gente faça um acabamento bem bacana. Aí, você vai passando um pouco aqui por entre os pontos, até esconder um pouco desse fio. E aí, ó, você dá uma cortadinha com a Tec Bond. Porque aí, fica com o acabamento ainda melhor, ó. E aí, não tem perigo nenhum de desmanchar o seu trabalho. Dá uma pressionada aí, ó. E pronto. Agora, a gente vai fazer, ó, a parte do botão. A parte do botão vai ser, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas. E nós vamos fazer as oito carreiras da seguinte forma. Bem simplesinho também, ó. Você vai fazer aí, ó. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais três correntinhas. Venho na quarta correntinha, faço um ponto alto. A gente vai ficar com sete pontos em cada carreira, tá? Trabalho agora um ponto alto sobre cada correntinha. Até chegar aqui no final. Ficando, então, com sete pontos altos, contando com as três correntinhas que nós subimos, tá? Vira o trabalho, sobe três correntinhas e faça novamente um ponto alto sobre cada ponto alto. Até ficarmos, então, ó, com oito carreirinhas de sete pontos altos em cada uma delas. A gente vai pegar o nosso botão, eu vou colocar o próprio fio aqui no meio dele, ó, porque ele é um botão grande. E aí, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Bem aqui no meio, ó, a gente vai colocá-lo. Então, a gente vai usar o próprio fio do barbante aqui, ó, do botão pra amarrá-lo, ó. Centraliza e aí você vai dar um nó aqui, tá? Bem no meio do trabalho. Você dá um nozinho bem firme, tá? Aqui não tem problema, porque não vai aparecer, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso gorro, aliás, o nosso gola. Vou colocar aqui, ó, e vou virar pro lado de dentro, porque eu não arrematei o meu fio aqui, ó. Eu vou continuar com o fio, vou fazer as oito carreirinhas e vou continuar com o fio, porque eu vou uni-lo aqui. Se você cortou, não tem problema, você pode pegar aí a agulha de tapeçaria e unir, ó, uma parte com a outra, tá? Essa parte aqui que a gente vai unir, vai ficar pro lado de dentro, então, não vai dar pra perceber, não vai dar pra ver, ó. Então, a gente vai pegar ponto com ponto, ó, e fazer um ponto baixíssimo, ó. Segundo ponto com o segundo ponto dessa parte, faço um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai unir pontinho com pontinho, ó, pra finalizar aqui. Tá legal que dá um charme a mais, né, na nossa gola, ó. Se você quiser deixar sem o botão, você pode deixar. Mas eu achei que ficou bem interessante aqui com o botão, ó. Terminei aqui de unir, faço duas correntinhas, puxo o fio, ó, e já arremato. Vou deixar uma pontinha, porque eu vou passar por entre os pontos. E aí, eu jogo essa parte aqui que eu uni, ó, pra dentro, pra não ficar aparecendo, tá? E aí, ficou pronto, então, a nossa gola. Olha que fofa. Aí, a gente vai esconder essa pontinha aqui por dentro. Vai centralizar bonitinho aqui, ajeitar. E aí, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colar a minha etiqueta aqui atrás. Centraliza certinho aí, ó. Vou colar só a minha etiqueta aqui pra dar um charme e finalizar o trabalho, ó. Pra gente caprichar nas nossas peças, né, ó. Colo aqui. Olha só que bacana, ó. Dá todo um cuidado aí com a peça, né, especial, com seu nome, com seu logo. Olha só. E aí, ficou pronto, então, a nossa linda gola gardenia, tá? Eu dei o nome dela de gola gardena, porque é o fio que eu usei e achei bem interessante, bem bonito, bem sofisticado, elegante. Pra você presentear, pra você aumentar a sua renda. E, pessoal, foram dois novelos, tá? Do fio. Então, foi 160 metros aí na nossa golinha, tá? Mas ficou super fofa, super sofisticada. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando por aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!